Monte a sua casa na árvore com tudo que você pode imaginar, e marque o seu amigo neste vídeo para ele pagar a conta. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar! Espero que você esteja preparado! Número 1 Escolha um nome para sua casa na árvore. Número 2 Escolha um tipo de árvore. Número 3 Escolha a cor das paredes da sua casa na árvore. Número 4 Escolha um quadro para decorar a sua casa. Número 5 Escolha uma escada para sua casa na árvore. Número 6 Número 6 Escolha um frigobar. Número 7 Escolha uma prateleira de livros. Número 8 Escolha uma varanda para sua casa na árvore. Número 9 Escolha um guarda-corpo. Número 10 Escolha uma porta de entrada. Número 11 Escolha uma sala de estar. Número 12 Escolha uma lareira. Número 11 Escolha um tapete. Número 14 Escolha uma iluminação. Número 11 Escolha uma cozinha. Número 11 Escolha um fogão a lenha. Número 11 Escolha um fantoche para você brincar com os seus amigos. Número 11 Escolha um banheiro para sua casa na árvore. Número 20 Escolha um espelho. Número 12 Escolha um salão de dança para sua casa na árvore. Número 12 Escolha uma parede de giz. Número 24 Escolha uma sala de jogos. Número 12 Escolha uma parede de escalada para você brincar com seus amigos. Escolha uma espada para você brincar com seus amigos. Número 12 Escolha uma espada para você brincar de espadinha com seus amigos. Escolha uma espada para você brincar com seus amigos. Escolha um binóculo de espionagem. Escolha uma espada para você brincar com seus amigos. Escolha um slime. Número 24 Escolha uma espada para você brincar com seus amigos. Escolha uma espada para você brincar com seus amigos. Número 24 Escolha uma espada para você brincar com seus amigos. 1. Escolha um videogame. 2. Escolha uma lanterna. 3. Escolha um carrinho de controle remoto. 4. Escolha um walkie-talkie para você se comunicar com os seus amigos. 5. Escolha uma casinha de passarinhos. 6. Escolha um jogo de dados magnéticos. 7. Escolha uma fantasia para uma festa fantasia na sua casa na árvore. 7. Escolha um gibi. 8. Escolha um jogo para você brincar com os seus amigos nessa casa na árvore. 9. Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.